Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Olá, você está visualizando um dos cursos do IPED. Neste curso você vai aprender sobre as etapas de um método científico, os documentos científicos, a ABNT, elementos necessários para a monografia, o projeto de pesquisa e os procedimentos metodológicos. Mas não é só isso. Nos cursos do IPED você pode interagir com colegas de curso, se divertir com os nossos quiz e ainda mudar a sua vida. Isso mesmo, esse é o primeiro passo para mudar a sua vida. Veja o que a nossa aluna Jéssica tem a dizer. Eu participei algumas vezes do grupo de estudo. Você pode estar interagindo com outras pessoas, fazendo perguntas, respondendo, tirando dúvidas. E isso para mim foi bem interessante, né? Trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O IPED tem o conhecimento que você precisa para ampliar suas possibilidades, para crescer profissionalmente. Milhares de pessoas já mudaram de vida fazendo um curso do IPED. Um exemplo disso é o André, que estudou conosco e mudou a sua vida. O curso do IPED foi fundamental para mim naquele momento da minha carreira, onde eu era estagiário. Hoje eu evoluí dois cargos dentro da minha empresa, dentro da minha área de atuação. Eu fui de estagiário para analista e trainee e de hoje eu sou analista de negócios. Então, e com perspectiva para continuar crescendo e tendo mais visibilidade, cada vez mais. Viu só? E no IPED você pode ficar tranquilo e ter a certeza de estar estudando em uma referência do mercado. Afinal, não é qualquer empresa que já ganhou tantos prêmios e reconhecimento. Não deixe para depois e comece já a estudar com a gente. As vantagens para você estudar no curso online com certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Curso 100% em videoaulas. Basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome. E com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. E você ter um certificado digital gratuito. E você ter um certificado digital gratuito. A gente tem um certificado digital gratuito. Obrigado.